Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Itaú IT Cartão de Crédito Lançamento Oficial Vamos à nota então? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos do canal de Crédito Alta Renda do Leandro Vieira Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora graças a Deus passei por aqui Consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unique Mastercard Black e esses cartões Recomendo muito Leandro Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí Sucesso, viu? Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal sobre o cartão de crédito IT Cartão de crédito de verdade Parcelamento, comprar fora do Brasil, no Brasil Vamos à nota então IT Itaú lança seu primeiro cartão de crédito nas versões virtual e física sem cobrança de anuidade Após o lançamento do cartão da conta IT o aplicativo complementa a sua prateleira de soluções versão física que se destaca pela segurança e acessibilidade para a pessoa com deficiência visual Dezembro de 2020 O IT Itaú acaba de anunciar mais uma novidade para reforçar seu pacote de soluções A partir de 3 de dezembro hoje, a data que estamos gravando o vídeo os clientes poderão solicitar um cartão de crédito IT sem anuidade e assegurar mais uma opção de serviço da conta para facilitar seu dia a dia O cartão de crédito virtual já está disponível a partir desta quinta-feira, dia 3 e em breve os clientes também poderão solicitar a opção desde o cartão físico gratuitamente Para isso, basta estar com o aplicativo atualizado e fazer o pedido pelo aplicativo mediante análise de crédito Essa é a primeira solução do IT que envolve crédito Entendemos que nosso leque de soluções de pagamento e transferência para o dia a dia dos clientes se encontra em um patamar muito diferenciado e consolidado e que este era o momento de dar um passo além Passaremos a oferecer mais uma alternativa para que as pessoas possam escolher qual a melhor opção para utilizar em cada situação tornando nossas soluções de conta ainda mais completas afirma João Araújo diretor do IT Itaú Após a aprovação o cartão fica automaticamente disponível na carteira do IT e além das funções de um cartão de crédito poderá ser usado para funcionalidade dentro do próprio aplicativo como pagar estabelecimentos que aceitam QR Code trazendo uma nova oportunidade para as transações sem o cartão físico em si A novidade chega ao mercado pouco tempo depois do lançamento dos cartões da conta IT que inovaram ao democratizar o acesso da população aos serviços demand com plataformas stream aplicativo delivery ou transporte e compras online nosso objetivo é tornar o acesso ao crédito mais democrático sempre atentos à liberação de uma forma sustentável para que os clientes tenham acesso a crédito que garanta a sua sustentabilidade financeira por meio de uma análise que aprende com o cliente realizada pela equipe especialista do Itaú Unibanco e adaptada às necessidades específicas do It completa João e para solicitar o cartão It vamos seguir então passo a passo clientes que já tem conta desejam ter um cartão de crédito sem a unidade do It na versão virtual podem realizar o pedido da seguinte forma necessário estar com a versão atualizada no aplicativo ao acessar o aplicativo basta clicar no card cartão de crédito no menu inicial serão exibidas informações sobre análise de crédito e funcionamento do cartão virtual junto ao botão continuar o cliente digitará a sua senha de acesso It e sua análise de crédito iniciará com prazo de até três dias corridos para a conclusão caso seja aprovado na análise de crédito o cartão será liberado automaticamente bem como seus dados para uso número nome data e validade e código de segurança via mesmo card que iniciou o processo de solicitação equipe Itaúni banco comunicação corporativa agora eu entrei no meu IT eu quero mostrar pra vocês aqui também que eu estou dentro do meu IT e na opção vocês estão vendo aí cartão pagar transferir vocês estão vendo aí receber pix colocar dinheiro gerenciar cartões fazer recarga saque e por fim cartão de crédito beta é neste cartão que você vai clicar vai abrir então a opção chegou cartão de crédito virtual It você pede hoje e assim que for aprovado já começa a usar sem pagar anuidade em seguida faça todas as suas compras sem precisar do cartão físico é tudo pelo celular e seguro por isso não enviamos cartão físico para a sua casa ok? é muito simples que tal pedir ele agora mesmo? nós vamos analisar o seu pedido e enviaremos a resposta em até 3 dias clica no botão então pedir cartão de crédito feito isso vai entrar esta opção por último mas não menos importante antes de continuar você precisa ler e aceitar o contrato do cartão de crédito It além disso ao continuar você autoriza o It a consultar o SISBACEN sistema de informação do Banco Central este é um cartão sem papel dessa forma suas faturas poderão ser consultadas pelo próprio aplicativo do It bem quando você clicar vai aparecer então o contrato de adesão do cartão It que é isso daí que vocês estão vendo adesão uso do cartão limites informações importantes crédito pessoal fatura tarifas então vocês vão ver o contrato do It completo para vocês aí feito isso pronto aparece então essa tela final dizendo tudo certo com o seu pedido do cartão de crédito virtual It estamos analisando o seu pedido e em até 3 dias corridos você receberá a resposta entendi clica ok volta para o menu principal da conta digital de pagamentos do It 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 Unibanco tá certo então agora tá aí pra vocês um novo cartão de crédito It virtual o físico por enquanto não será emitido apenas virtual e você vai usar ele como cartão de crédito com o limite que o banco vai dar pra você tá certo pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal contas digitais It It Unibanco It aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje é para todos nossos amigos inscritos do canal aos nossos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau